Fala povo! Hoje nós vamos usar mais um tutorial da Godot e hoje nós vamos ver como configurar um dispositivo Android para usar na depuração do seu projeto. Inicialmente vocês vão precisar de um dispositivo Android Vocês vão vir aqui em configurações No último item de menu vocês vão ter sob a tablet Na lista de opções de informações vocês vão achar aqui número da versão Vocês vão clicar várias vezes nesse número da versão Até aparecer essa mensagenzinha, você já é um desenvolvedor Vocês vão voltar E no menu anterior vocês vão ver que foi habilitado opções de desenvolvedor Isso é um recurso do Android 4 em diante para que pessoas normais não utilizem Nesse menu para deixar a tablet deles mais lento Nas opções que temos aqui vocês vão ativar Permanecer ativo para deixar a tablet ligada toda vez que eu estiver conectado ao USB E a depuração por USB Vocês vão deixar esses dois itens ativos E vamos conectar os dois itens ativos E vamos conectar a tablet Ao APC E vamos conectar o tablet ao APC E vamos conectar o tablet ao APC Repare que apareceu um ícone de Android aqui no Godot Repare que apareceu um ícone de Android aqui no Godot E a gente também começou a informar que está ativa a depuração por USB Com isso feito Basta ir aqui no menu E vai aparecer o nome do seu dispositivo aqui Basta clicar E esperar E esperar Obrigada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL